Oi, sou a Carol Passos e eu sou a Stephanie Seola. E esse é o Passo Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Olá! Olá! Antes desse episódio começar, nós temos uma novidade para contar. Agora, três editoras maravilhosas são parceiras do Passo Fácil, a Companhia das Letras, a Boi Tempo e a Relicário. Com essas parcerias importantes, nós temos acesso a livros que nos ajudam a ter repertório para fazer esse podcast com ainda mais qualidade. E com os apoios que recebemos mensalmente de quem nos ouve, podemos fazer investimentos técnicos, como na edição dos episódios dessa temporada. Se você gosta do Passo Fácil, considere nos apoiar também. Com qualquer quantia por mês, você apoia o jornalismo cultural independente e a literatura. Corre em apoia.se barra pósfácil.cast. Beijos e agora fique com o episódio. Olá, pós-faceiras, pós-faceiros e pós-faceires. Esse episódio do Pós-Fácil é especial e diferente. A gente chamou uma historiadora, tradutora e poeta para falar sobre a sua produção e também para falar de outra autora, que a gente admira muito. A nossa convidada de hoje é a Nina Rize e com ela nós vamos conversar sobre o Bell Hooks. Nina, seja bem-vinda ao Pós-Fácil. Obrigada! Oi, gente! Que bom imaginar vocês nos ouvindo. Estou feliz de estar aqui para falar coisas de que a gente gosta, falar de tradução, falar de literatura, de infância e de Bell Hooks. Amamos? Nina, eu vou fazer uma breve apresentação tua. Vou te dizer primeiro que foi difícil encolher teu currículo para ser uma breve apresentação, mas enfim, a gente começa por isso e depois a gente vai aprofundando o papo sobre teu trabalho, tua produção. A Nina é mestre em literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará, tem especialização em arte e educação pelo Centro Universitário 7 de Setembro e bacharelado e licenciatura em História pela Unesp. É escritora, tradutora, pesquisadora, professora, editora, curadora e tem poemas, artigos e traduções publicados em diversas revistas, jornais, suplementos e antologias no Brasil e em outros países, além da participação em festivais e eventos artísticos e literários. A lista das obras traduzidas pela Nina é gigantesca, mas hoje a gente vai falar particularmente dos livros infantis da Bell Hooks, nesse primeiro momento, e esses livros foram publicados pelo selo Boitatá, da editora Boitempo, que é a nova parceira aqui do Pós-Face, inclusive. A Nina também publicou diversos livros, também livros infantis e poesia, prosa, muitos deles estão disponíveis para baixar graficamente, que é muito legal, a gente vai pôr o link na nossa newsletter. E pra começar a conversa, eu queria propor uma dinâmica. Eu queria que cada uma de nós falasse sobre como que foi o primeiro contato com a obra da Bell Hooks, a primeira coisa que leu dessa importante professora, feminista, ativista, né, e que faleceu recentemente, em 2021. E aí queria começar por você, Nina, que você falasse como é que a Bell Hooks entrou na tua vida. Eu tô confusa de quando exatamente... Eu não sei se o primeiro livro que eu li dela foi Ensinando a Transgredir, que é um livro, inclusive, alguns artigos desse livro, alguns ensaios desse livro, eu utilizo há bastante tempo em oficinas que eu faço, de escrita criativa, com mulheres, um capítulo especialmente que fala sobre o Eros na sala de aula, que é muito bacana, pensar sobre erotismo pra além dos nossos corpos estarem confinados no quarto de um cara. Mas eu também, em algum momento, antes ainda de ter traduzido o primeiro livro dela que eu traduzi, que foi Meu Crespo é de Rainha, eu já pesquisava sobre questões de cabelo, né, e então já tinha lido alguns artigos que ela escreveu especialmente sobre isso, que ainda não estão publicados, né, aqui no Brasil. E como eu tava pesquisando sobre cabelo, cheguei até ela, né, e foi bem legal. Eu, na verdade, agora falando assim, cronologicamente, minha cabeça tá se organizando e realmente foi Ensinando a Transgredir, o primeiro livro que eu li. Um livro já publicado há bastante tempo, né, aqui no Brasil, não me lembro de que ano é a publicação nossa aqui, mas é anterior a essas publicações que saíram tanto pela Boitempo, como as outras obras não infantis que saíram pela Elefante, né, mais tarde. Bom, eu conheci a Bel num antigo trabalho meu, com uma colega minha chamada Lívia Vieira, ela que me apresentou, e o livro que eu li dela foi o primeiro livro também, que foi o Tudo Sobre Amor, que é um livro muito bonito, né, e eu li, inclusive, ele na pandemia, e foi muito interessante, assim, pra mim, como uma relação sobre um amor como algo mais comunitário, uma força coletiva, né, algo que move a gente, assim, expande, né, o que se pensa sobre amor romântico. E aí depois eu também vi uma live, mas eu não lembro de quem que era, falando sobre outros livros da Bel, e foi assim, mas foi basicamente assim que eu conheci a Bel Hooks. Legal. Eu também conheci pelo Ensinando a Transgredir. Eu já tinha ouvido falar da Bel Hooks por causa do feminismo, né, do feminismo negro, mas eu não tinha lido ela ainda, e aí no curso de letra, algum professor indicou o Ensinando a Transgredir, e eu li, eu achei maravilhoso. Achei sensacional como ela cita o Paulo Freire, assim, como uma grande referência dela, né, e eu nem imaginava isso, assim, esse diálogo entre eles, achei tudo tão bonito. E sabe que foi uma coisa que eu tava ali no curso chegando no momento de pensar, tipo, vou fazer bacharelado, vou pra licenciatura, pra onde que eu vou, e pensando assim, ah, eu acho que eu não tenho muito jeito pra sala de aula, eu nunca tentei nada, mas quando eu li esse livro eu pensei, pô, se der pra ter uma sala de aula desse jeito que ela tá ensinando aqui, eu acho que eu quero ir pra licenciatura, assim. E aí fui, e logo depois surgiu a oportunidade de eu ser voluntária num projeto de educação popular aqui, o Integrar, e eu tô lá desde então, e foi graças à Bell Hook. Então eu fico bem, assim, me abriu um caminho, assim, uma possibilidade que eu não pensava antes, sabe. A educação como prática da liberdade é um jeito de ensinar que qualquer um pode aprender. Esse processo de aprendizado é mais fácil para aqueles professores que também creem que sua vocação tem um aspecto sagrado, que creem que o nosso trabalho não é o de simplesmente partilhar informação, mas sim o de participar do crescimento intelectual e espiritual de nossos alunos. Ensinar de um jeito que respeite e proteja as almas de nossos alunos é essencial para criar as condições necessárias para que o aprendizado possa começar do modo mais profundo e mais íntimo. Ensinando a transgredir, Bell Hooks. Menina, já entrando nos livros dela que você traduziu, né, você falou que o primeiro foi O Meu Crespo é de Rainha, você também traduziu O Minha Dança tem História, e eu gostei muito dos dois, assim, pela questão do empoderamento, dessa valorização ancestral, né, e como ela faz isso de um jeito tão delicado, como ela cuida das palavras, mas aí eu fiquei pensando como é que é a tradução do livro infantil e do texto da Bell Hooks, assim, porque eu notei que, por exemplo, ela, ela, os livros têm coisas tipo repetição de sílabas, né, coisas assim que tornam bem lúdicas, assim, aquela leitura. Eu queria saber como é que é esse processo, sabe, de traduzir uma obra, sim. E se você já tinha traduzido outros livros infantis, hein, da Bell? Tive a alegria, de... O primeiro livro infantil que eu traduzi foi O Meu Crespo é de Rainha. Ai, que lindo, né? Foi. E só me abriu o mundo, assim, abriu tudo pra mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O Meu Crespo é de Rainha. Eu fui convidada justamente porque eu pesquisava sobre cabelo e por ser poeta, olha só. Nunca imaginei que ser poeta abriria portas na minha vida. Foi pra namorar, olha aí. Eu amei, né, lógico. Quando eu recebi o convite, assim, eu fiquei, oh, é sério isso? Tá acontecendo? Meu Deus, tá acontecendo? E, de fato, o texto da Bell Hooks, ele é extremamente lúdico e lúdico de uma maneira que se aproxima muito da ludicidade que autores brasileiros utilizam, né? Eu vejo, assim, muitos livros que eu leio escritos por pessoas dos Estados Unidos, eles têm uma outra mecânica, né, pra trabalhar a ludicidade com crianças, principalmente nas repetições, não só de sílabas, né, de fonemas, mas nas próprias repetições de palavras, repetições de versos, de versos, não de versos. E a gente, aqui no Brasil, a gente já utiliza muita rima, é mais próximo da poesia mesmo, né? Se utiliza de muita rima, e até essa coisa que parece com a Bell Hooks, que é essa aliteração, né, a repetição de fonemas, de consoantes, então eu fiquei assim, eu já lia bastante, né, livros infantis, não só escritos, lia original, livros escritos em inglês, e fiquei muito contente, assim, falei, nossa, que escritora curiosa, né, fazendo essa literatura que está indo por um outro caminho, e não foi, assim, foi impossível não lembrar também disso, né, puxa, ela lê Paulo Freire, fiquei pensando em que medida isso não atravessava, né, os textos infantis que ela escrevia, e também fiquei muito surpresa quando lia ela falando de Paulo Freire, e muitos outros escritores negros também, né, dos Estados Unidos que falam, né, sobre, da importância de Paulo Freire. E aí, na construção, assim, desse outro original, né, dessa outra obra, que é o Meu Crespo de Rainha, não foi muito, eu não precisei viajar muito nisso, sair da repetição de palavras e de versos pra entrar na aliteração, nas elipses, quiasmas, né, então, é, o livro é bem diferente, no fim das contas, assim, é, a essência é a mesma, lógico, mas é um outro livro, né. Feliz com meu cabelo, firme e forte, com cachos que giram, feito mola se enrola, vira cambalhota. Meu Crespo é de rainha, Bell Hooks. Porque, obviamente, se eu fosse, é, apenas transpor as palavras, né, pro nosso idioma, o resultado seria outro, e não seria tão lúdico, né, não seria algo que, de que as crianças se sentiriam íntimas, próximas, é, então, fazia muitos jogos, sabe, eu criei uma tabela, no Word, e aí, eu ficava tentando, assim, eu criei quatro, cinco colunas, e aí, eu ficava tentando, assim, numa coluna, eu fazia uma tradução, na outra, outra, na outra, outra tradução, e aí, depois, eu misturava tudo, era um jogo de palavras muito gostoso, muito interessante, essa coisa de gira e gira, cambalhota, nela, se enrola, é uma coisa que não aparece, né, no texto em inglês, mas, é, aparece em outras coisas, tem coisas que não dá pra você se aproximar mesmo, por exemplo, no livro em inglês, ela, a primeira palavra do livro é girl pie, tipo, é torta de menina, ou menina torta, torta de bolo, né, é, e aí, gente, mas, o que é isso, né, eu tinha lido inúmeros já textos, e não conseguia, é, identificar, da onde que ela tinha tirado isso, né, é um neologismo, é, mas, por que é isso, né, e aí, fui ler outras obras dela, outras coisas, coisas onde ela falava sobre a sua infância, e aí, descobri, né, num texto dela mesmo, que era como a mãe dela a chamava, ai, que láspia, é, e como que você traduz isso, né, em brasileiro, como que você vai escrever, é, torta de menininha, ou docinho, hum, ou meu bolinho, não, não é, não funciona, porque é algo mesmo da intimidade de mãe e filha, né, que a gente consegue alcançar em outras páginas, né, quando ela tá sentada no colo da mamãe, que tá cuidando dos cabelos, é, nesse caso optei por menininha, né, que é algo também, é, que não é só a mãe da gente que fala, mas também não é só a mãe da gente que cuida da gente, né, que cuida dos nossos cabelos, e, às vezes, nem é a mãe, na verdade, é, então foi um processo extremamente prazeroso, né, de buscar o que funcionava pra nós, né, o que funciona em inglês e que a gente consegue manter, o que que funciona em brasileiro e que a gente pode, é, criar, né, a partir desse original que, que ela escreveu, é, foi um processo, assim, muito, e fui também buscando, na época, MC Sofia, quando, esse livro, ele foi publicado em 2018, e acho que foi em 2017 que eu devo ter iniciado a tradução, né, a MC Sofia tinha quantos anos? Ela era uma garotinha, ela acho que ela tinha 14 anos na época, e tinha, uma canção, desculpa, uma canção que ela, que ela, cantava na época, que era da Rapunzel, e aí ela falava, né, é, você é uma rainha e tal, e aí eu, né, incorporei isso, falei, olha, meu crespo de rainha é MC Sofia, que é uma garotinha, que tá fazendo alguma coisa agora, então, são muitas coisas, né, que vão entrando, o texto é tão curto, né, é um livro infantil, tem 32 páginas, mas são tantos elementos, né, que vão entrando, inclusive no original, né, ela é tão sutil, a Bell Hooks, em tudo que diz, né, no verso você, você encontra o, tudo sobre o amor, você encontra a ensinadora transgredir, você encontra seios, você encontra tudo, né, lá dentro, assim, no verso, é muito, muito rico, muito bonito, tentei, assim, fazer isso, com a gente, acho que, logrei, boas coisas, acho que sim, a Boitempo também mandou pra gente, o Ranheta Rougi-Rod, né, que foi a Stephanie Borges, traduziu, né, e a gente, a gente recebeu esse livro, e eu li ele bem naquela semana, em que teve, esse ataque, aquela creche aqui em Blumenau, que aquelas crianças foram mortas, e esse é um livro que ele fala sobre, expressar sentimentos, assim, né, sobre, eu senti nele, assim, muito uma autorização, pra que a criança possa sentir, seja lá o que for, assim, né, então, se for sentir raiva, frustração, tristeza, né, e assim, como você falou, um livro tão curtinho, com tudo tão delicado, e eu senti tanto essa força, assim, do, eu fiquei pensando, se eu fosse criança, e tivesse tido acesso a um livro como esse, que te autoriza, a ter esse tipo de sentimento, né, porque parece que a criança não pode ter raiva, não pode, né, chorar, não pode ter medo, não pode nada, assim, né, muito uma criação conservadora, como a que eu tive, assim, né, e aí fiquei com isso na cabeça, sabe, tipo, veio, né, tava, claro, super abalada com aquilo que aconteceu aqui em Santa Catarina, e, e tá acontecendo no Brasil todo, né, e, enfim, e fiquei pensando no papel desses livros, enfim, né, nisso, sabe, de ajudar uma criança a processar sentimentos, enfim, e aí você também já escreveu livros infantis, né, e teve acesso a outras obras nesse sentido, eu queria saber a tua opinião sobre isso, se esse tipo de literatura, é, tem esse poder também, né, porque, claro, quando é uma criança é tudo muito mais delicado e complexo, né, quando a gente fala em expressar sentimentos, mas queria saber a tua opinião sobre, sobre esse assunto, que eu fiquei aí pirando sobre isso. Eu também tive uma educação bastante conservadora, é, e não só por causa da minha, acho que é um, era um, era uma tradição da educação mesmo, né, familiar, de alguma maneira replicada pela escola, em todas as, as, as relações, né, tem uma imagem muito clássica de, a criança dando piti, vou usar esse termo, né, dando piti dentro do, do supermercado, eu lembro até de uma, de uma propaganda que tinha nos Estados Unidos, é, que essa criança tava lá dando piti no supermercado, e se jogava no chão, jogava as latas pro chão, e aí, de repente, dava um blackout na tela, e aparecia um preservativo, e a frase, use condoms. Meu Deus! é, é, é uma tradição, assim, de, de, como se, quando uma criança, ela, ela tá, né, dando, é, chorando, esperneando, gritando, chorando, é, na verdade, é a maneira que ela ainda conhece, né, de, é a maneira que ela tem pra se expressar, ela não sabe fazer de outra maneira, ela nem sabe o que ela tá sentindo, né, o que que é isso que tá acontecendo comigo, né, é tão, desesperador, é, nessa hora, o que a gente tem que fazer, é, abraçar, talvez, ter, ela sei, tem crianças que não aceitam, né, que tá num, num estado de, 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 de não compreensão dos próprios sentimentos tão grande, que não aceita nenhum abraço, deixa chorar, né, é, e é muito curioso também, como o nosso tratamento com as crianças é diferente do nosso tratamento com os adultos, né, por exemplo, se, é, você vai na casa de alguém, derruba um copo com água, o copo quebra, e aí você fica toda constrangida, ai, desculpa, deixa eu pegar, o adulto faz o que? Não, que isso, acontece, é normal, deixa que eu pego, e de repente, quando uma criança, né, deixa algo cair, pô, já derrubou um negócio de novo, não tá vendo o que tá fazendo, né, assim, é uma, quando na verdade deveria ser o contrário, né, a gente acolhe muito mais os adultos, que já tem uma capacidade muito, é mais construída mesmo, né, porque é ao longo das experiências que a gente vai, vai entendendo, né, e com as crianças a gente não tem essa, essa, esse acolhimento mesmo, acho que é essa palavra, né, então, ter um livro como esse, né, que tá tudo, tá ok, assim, é o seu sentimento, é, e isso vale até pra gente, né, às vezes, sei lá, você, é, tá numa discussão, e aí, mas eu não falei isso, né, estamos numa discussão sobre racismo, por exemplo, é, olha, você foi racista, não, mas eu não quis, mas eu não fui, não, não, não importa, né, nesse tipo de situação, o que você quis dizer, é, importa é como a mensagem chegou, né, é, não se deslegitima o sentimento da pessoa, né, o sentimento, a sensação, e, um histórico, né, e o conhecimento, inclusive do que é mesmo o racismo, né, isso se aplica em tudo, né, é, nesses tipos de, de justificativas, eu também não tive esse tipo de, de leitura na minha infância, é, eu, eu era uma criança que lia muito, lia muito mesmo, e, rapidamente, devorei lá a sessão infantil da biblioteca, e comecei a ler outros livros, eu não me lembro de nenhum livro, é, que, tinha, tinha umas fábulas, lógico, mas com uma função, função mesmo, essa palavra, né, uma função muito mais didatizante, né, muito mais, é, quase profissionalizante, assim, pra você se tornar um ser humano profissional, é, mas eu não me lembro de livros, assim, é, divertidos, lúdicos, e que, e que nos colocassem num lugar, num lugar de aceitação sobre quem nós somos, e aí entram todos os livros dela, esses infantis, né, meu crespo é de rainha, entendendo que os nossos cabelos são bonitos, sim, é, que é possível fazer centenas, milhares de coisas, as ilustrações também são ótimas, né, e, e convulsam, isso é algo, parênteses, é, isso é algo interessante também, porque, às vezes, a ilustração, no processo de tradução, ela também te dá um caminho, né, o texto diz uma coisa, a ilustração, é, complementa, ou diz, enfim, tá dizendo também algo, e aí, a partir da ilustração, você pode também, é, colocar uma outra coisa que não tem, né, às vezes no texto, porque geralmente a gente escreve, né, e ilustradores são convidados a, ilustradores, convidadas a, a ilustrar, né, o texto escrito, que geralmente é, é, é primeiro. Enfim, não tive nenhum desses textos, o, 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 minha dança tem história também, é, onde, nesse livro é tão bonito, né, porque ele ama ser b-boy, olha que legal, ele ama, é, dançar, dança de rua, é, e, e, e isso é ótimo, né, que bom, ele, ele é apresentado como, como se fosse, sei lá, como se fosse uma princesa da Disney, dançando balé, né, é, e, e tem algumas, algumas páginas, assim, alguns versos também que aparecem, e além de aparecer, essa coisa da dança, também, tem, eu lembro um verso assim, ele fala, às vezes eu só quero ficar quietinho no meu canto, né, e tá tudo bem, né, porque também tem essas crianças, né, ele, ele apresenta, o personagem, né, o b-boy, ele apresenta todas essas coisas, é, quer dançar, quer fazer isso e aquilo, às vezes ele só quer ficar paradinho com os meus botões, né, como ele fala, é, e tem crianças que são assim, e, e é muito legal você poder ler algo e se, se reconhecer lá dentro, né, é, eu lia, tudo que eu lia quando eu era criança, e mesmo na adolescência, eu tinha uma sensação, gente, de que os escritores e as escritoras, as escritoras raríssimas, acho que eu só li na minha infância, Ana Maria Machado e Ruti Rocha, talvez, e depois, na adolescência, Cecília Meirelles, né, mulheres também não haviam, quer dizer, haviam, estivemos sempre escrevendo, né, não haviam publicadas por uma grande casa editorial, chegando nas, nas bibliotecas escolares e nas livrarias, enfim, e, então, a minha, a minha sensação era de que os escritores recebiam, assim, uma mensagem do além, ou, estavam escrevendo, gostava, amava, achava lindo, mas, mas não era algo que dizia respeito à minha vida, né, não era algo que tinha a ver comigo, eu gostava, inclusive por isso, porque eu podia viajar para outros lugares, ter outros tipos de sensações, sensações e experiências de mundo, a partir dos olhos das personagens, mas nunca me reconhecia, então, hoje, né, as crianças serem validadas nos seus sentimentos, terem a sua cultura legitimada, terem a sua aparência valorizada, ah, o que era eu, e eu vejo, vocês sabem que eu sou professora, né, desculpa, gente, eu falo pra caramba, começa mil fios aqui na minha cabeça, eu sou professora, e eu trabalho com crianças, é, pequenas, e crianças maiores também, e é muito bonito, assim, vê-las, é, lendo esse tipo de livro, né, livros que abordem essas coisas, já trabalhei com o texto da Bell Hooks, com as crianças, com os dois, os primeiros, né, o meu crespo é de rainha, e o, a minha dança tem história, e elas amam, é, e, e é tão diferente, né, assim, a relação que elas têm com a literatura, e a relação que a gente teve. Eu até tinha colocado essa pergunta sobre o teu início na literatura, assim, eu tinha lido já em algum lugar que você era leitora desde pequena, e até, a gente tem em comum, assim, isso de, a gente, nós, eu e Stephanie também viemos de cidades do interior, em que as bibliotecas da escola eram pequenas, então a gente entende um pouco, mas me chamou atenção nessa entrevista que você deu, falando sobre os primeiros contatos com a poesia, né, citando o Fernando Pessoa, o Emanuel Bandeira, queria que tu falasse um pouquinho até sobre essa, esse teu contato com a poesia, ou como começou, e hoje, né, as referências, e até, que foi isso que te trouxe até Bell Hooks, a traduzir a Bell Hooks, então eu queria que tu contasse um pouquinho sobre esse teu caminho pela poesia, Que legal, é, gente, eu vejo poesia em tudo, né, que nem o Paulo Freire, vamos falar do Paulo Freire de novo, que nem ele diz, né, que a leitura de muita sede, a leitura da palavra, eu acho que a leitura da poesia, ela está, em toda palavra, e está na minha leitura de mundo, sabe, vejo tudo, é, com poesia, assim, poesia é um modo de, de estar no mundo, né, a Adélia Prado esses dias também estava ouvindo ela dizendo que, qualquer texto tem que ter poesia, senão não é um bom texto, seja de qual for o gênero. Eu morava na zona rural, né, lá na, era bem longe, assim, da cidade, era a estrada, estrada municipal de Guatapará, não tinha nem, nem, nem cidade era, e, e aí eu estudava na cidade mais próxima, o Bonfim Paulista, e lá, né, foi onde eu li as primeiras coisas, e eu ficava muito curiosa, eu passava muito tempo dentro da biblioteca, inclusive olhando, que nem hoje, eu acho que a gente fica muito tempo olhando os catálogos dos streamings, para escolher um filme, eu ficava muito tempo olhando os ranks, de bibliotecas, olhando as lombadas, e lendo, e curiosa, aí, finalmente, né, lia, e aí, um dia, abriu, né, uma, uma, uma biblioteca pública, nessa cidade, que se chama Bonfim Paulista, é uma cidade muito pequena, sei lá, deve ter uns 10, 15 mil habitantes, e, e aí, eu fui visitar essa biblioteca, e o lado, do lado de fora, assim, era um castelo, gente, eu não sei quem era que morava, eu vou pesquisar depois, fiquei curiosa agora, mas era um formato de castelo, assim, algum barão do café, algum, desse pessoal aí, morou lá, e aí, isso me intimidou, eu tenho essa lembrança, né, de ter ficado muito intimidada, eu morava numa casa germinada de fazenda, né, não era uma casa de taipa, mas estava ali pertinho, então, eu fiquei, assim, absurdada, né, olhando aquele castelo na minha frente, lembra a cor, lembra tudo, meio amarelinho, assim, aí entrei, e fui direto, assim, quase um chamado, né, assim, a estante me puxou, assim, que nem uma força, do além poesia, e aí, cheguei até lá, e fiquei, tinha uns livros pequenos, né, eu não tinha ainda, visto livros, no formato, né, não era 14 por 21, que é o formato mais tradicional de livro, os livros menores, eu falei, ai, que bonitinho, e era uma coleção da Agir, gente, eu lembro tudo, eu tenho uma memória, fabulosa, e era uma coleção da Agir, tinha o Fernando Pessoa, tinha o Mário de Sá Carneiro, lembro desses dois, e aí, eu li, assim, lá dentro ainda, né, da biblioteca, que eu lia, e eu achava bonito, né, assim, não entendia, patavinas, mas eu achava bonito, assim, esse encaixe das palavras, né, como que, a própria coisa da rima, talvez, né, que não é rima, exatamente, né, no Fernando Pessoa, é um ritmo, né, uma música, assim, um negócio bonito, e aí, eu lia, não entendia muito, mas eu achava legal, assim, aquele encadeamento das palavras, né, o que hoje a gente sabe o que é, e, não entendia, mas achava lindo, assim, ai, que bonito isso, como, sei lá, se eu tivesse ouvindo música árabe, né, assim, que eu ainda não sei, então, era uma boa experiência, de qualquer maneira, mas aí, depois, e continuei lendo, né, principalmente o Fernando Pessoa, justamente, porque foi o primeiro, né, que me chegou nas mãos, e outros poetas portugueses, e aí, poetas homens, olha aí, porque não tinham poetas mulheres, nem portugueses na biblioteca, nem negros, ó, e aí, então, indígenas, então, estava marido, e aí, um dia, eu abri o livro, tinha uma outra coleção, e era a coleção da José Olimpio, gente, hoje eu trabalho com a José Olimpio, e eu ainda não contei essa história para as editoras, eu preciso contar para elas o quanto essa editora é importante na minha vida, que é a José Olimpio, editora, que tinha uma coleção chamada, justamente, Antologia Poética, e tinha, lá, pelo menos, João Cabral de Melo Neto, li, tinha Carlos Drummond de Andrade, li, tinha Cecília Meirelles, olha, uma mulher, li, e tinha o Manuel Bandeira, que provocou uma revolução na minha vida, porque, é, desses poetas todos, mesmo que o Carlos Drummond de Andrade, ele não é um cara que estrevia, assim, difícil, né, é, ou, é algo acessível, assim, né, é, não é, é um Mayakov, incompreensível para as massas, é, você, você entende o que está dizendo, mas não me, não me pegava, né, e aí, quando eu abri esse livro do Manuel Bandeira, eu fiquei muito, assim, pasma, porque ele escrevia coisas que eu nunca tinha lido dentro dos livros, é, que é extremamente prosaico, né, tipo, poema tirado de uma notícia de jornal, e é mesmo uma notícia de jornal, quando você lê, não é só o título, né, ele realmente tira as coisas da vida, e coloca dentro do livro, eu falei, caramba, pensei, né, porque eu já, eu escrevia, né, as minhas coisas, as minhas coisas, é, mas era, assim, sem nenhuma pretensão literária, eu nem sabia o que era pretensão literária, né, mas escrevia, porque morava lá longe, né, na fazenda, não tinha muito acesso, é, a outras crianças, inclusive, então, eu escrevia, assim, como, como amizade mesmo, assim, amigos imaginários, né, e tava lá escrevendo, gostava de escrever cartinhas e tal, e aí, quando eu li o Manuel Bandeira, eu falei, puxa vida, parece aquelas coisas que eu escrevo, olha que legal, é, e é muito louco, né, porque o Manuel Bandeira morreu, sei lá, 80 anos antes de eu nascer, e ela era a coisa mais contemporânea que tinha, na biblioteca, é, então, foi, assim, um divisor de águas, assim, pra mim, de entender, que não, a literatura não é algo que, os escritores brancos, heterossexuais, homens, recebem do além, né, recebem do céu, e colocam lá no papel algo que é bonito, mas como um bibelô na estante, que nada dizem de importante, ó, fez até rima, é, foi, ia no seu estado, então, foi, aí, mudou tudo, assim, pra mim, até hoje, Manuel Bandeira é meu escritor preferido, veja, não podia deixar de ser, né, Nina, e hoje você pesquisa, escreve, né, e ainda ensina, e, eu, eu não lembro também onde que eu li, até, assim, dentro do, dos seus cursos, também você fala sobre escrever com uma mulher, e agora que a gente falou, que tinha muitos homens, muitos homens, muitos homens, como que é escrever com uma mulher, então? Ah, não é algo universal, né, é, só a Carol pode escrever como a Carol, só a Stephanie pode escrever como a Stephanie, só a Nina escreve como a Nina, temos experiências muito distintas, né, é, ser mulher não é algo universal, né, eu posso ser, desde o nosso corpo, né, a gente, isso é algo que eu acredito que é universal, a gente escreve desde o nosso corpo, que é desde a nossa experiência no mundo, então, é a única coisa, acho que é, assim, que, que, o que mais nos aproxima, talvez, mas, e, e isso gera muito, algo também que é comum, a maioria das mulheres, é a gente se sentir autorizada, né, a escrever, tem uma, uma, uma autora, uma filósofa francesa, Ellen Sixu, ela fala assim, a história da literatura feita por mulheres, na minha tradução é assim, a história da literatura feita por mulheres, é a história do, então eu sirvo? Então eu posso? É, é tipo isso mesmo, né, é, eu, eu vejo assim, eu tenho também algumas obsessões, tipo, diários, é, você percebe que os diários escritos por mulheres, as letras são muito menores, isso revela algo, revela que a gente está tímida diante da própria escrita, a maioria das pessoas que escondem as suas coisas dentro dos armários, dentro das gavetas, são mulheres, é, a maioria das pessoas que sofrem uma crítica ácida e cruel, muitas vezes, é, por escrever desde as suas experiências, que são consideradas confeccionais demais, açucaradas demais, histéricas demais, são mulheres, e homens também estão escrevendo desde as suas experiências, e às vezes coisas, muito, inclusive, né, é, então, é, isso nos aproxima, né, é uma história do, então eu posso, então eu sirvo, né, de você se auto-legitimar diante de séculos de deslegitimização, é, agora, escrever como uma mulher, só você pode escrever como uma mulher que a Carol é, só a Stephanie pode escrever como uma mulher que a Stephanie é, porque a mulheridade é algo muito pessoal, né, pra cada, pra cada grupo de mulher, né, pra mulheres negras, pra mulheres transexuais, pra mulheres indígenas, e também individualmente, né, eu não tenho irmãs, mas tenho certeza, se eu tivesse uma irmã, é, vivido, convivido, tido as mesmas experiências sociais, é, de socialização que eu, nossas escritas seriam profundamente diferentes, porque ainda tem o eu, eu, né, o eu que só eu sou, é, e tem algo também, assim, com as mulheres, que é, que eu observo muito, mulheres falando, que é assim, ah, ah, mas, vou usar o exemplo do Fernando Pessoa, né, nossa, mas o Álvaro de Campos já escreveu tudo que eu, enquanto poeta existencialista, queria escrever, ah, mas o Ricardo Reis já escreveu todas as odds que eu queria escrever, ah, mas o, 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 o Alberto Caeiro já escreveu tudo sobre ser um ser natural no mundo que eu queria escrever, é, mas a verdade é que ele não escreveu o que você escreveria, né, ele escreveu o que ele escreveu, e, mesmo que eu possa fazer um exercício aqui com vocês agora, vai, é, nós três vamos escrever, é, sei lá, vou dar um tema, vamos escrever sobre ser mulher, cada um de nós vai escrever algo completamente distinto, mesmo que seja, que tenha o mesmo tema, né, é, é, então, é, é muito, é preciso que a gente tenha essa certeza, né, de que, de que ninguém pode nos deslegitimar, dizer que isso é menor, ou que não é, como, como vem, como é feito até hoje, né, inclusive com escritoras já muito celebradas, e, como a Carolina Maria de Jesus, é, que, que muitas vezes é deslegitimada, né, é, até, sei lá, até Conceição Evaristo, enfim, como assim, né, é, pra escrever basta escrever, né, precisa nem ser alfabetizado, pode escrever de outro jeito. Eu li, a gente tava olhando teus livros de poema, né, tem bastante coisa disponível gratuitamente, e eu li o, Quando Vieres Ver um Banzo Cor de Fogo, que foi publicado pela, açoar, 2017, isso, né, é, você é o meu livro preferido, é, 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 é muito, muito bom, assim, gostamos muitíssimo, né, e eu fiquei super curiosa sobre vários, vários recursos que você usa, assim, e aí, por isso que eu gosto, é, é, porque é um, é um experimento, de experimento com a linguagem, né, isso, olha mulher, nem precisa perguntar que tu já responde, era justamente sobre isso que eu queria perguntar, porque assim, ó, você usa até diferentes línguas, né, tem a língua portuguesa, tem espanhol, tem línguas africanas, línguas indígenas, tem trecho que parecem música, parecem diferentes gêneros dentro da poesia, e tem também uma coisa que você faz, que eu vi que você faz, não só nesse livro, que é se referir ao poema como a poema, como artigo feminino, e eu queria que você falasse desses recursos, assim, né, falando dessa, dessa escolha por usar o artigo feminino antes da palavra poema, e também dessa, não sei se chama de brincadeira que você faz, com as linguagens, assim, mas enfim, que você contasse desse processo. Brincadeira é bom, Stephanie, tem a ver, inclusive, com o que a gente estava falando, né, com o tema geral aqui da conversa, que é a infância, né, a brincadeira também é algo muito sério, né, é através da brincadeira que as crianças estruturam o pensamento, criam regras, criam códigos, aprendem a socializar, e criam coisas, inclusive, né, dá uma caixa de papelão para um gato, ele inventa mil coisas, a criança também, né, dá uma caixa de papel, vira carro, vira casa, vira tabuleiro de jogo, é, acho que brincadeira é bom, gostei. Então, esse livro, eu queria fazer um livro de amor, queria falar de amor, e, aí tem algo, né, um exercício que eu faço nas oficinas, que é assim, escreva um poema de amor, sem usar a palavra amor, é, porque, as palavras vão criando um limo, assim, né, você vai usando, 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 parece que elas vão se esgarçando, né, perdendo um pouco a, a força poética mesmo, e aí, então, queria falar de amor, mas, é, sem frufru, assim, amor é um impre-erótico também, né, eu comecei a pensar em maneiras, né, de, de, de falar sobre tudo isso, e é curioso, porque a minha poesia, ela é extremamente oral, né, eu, eu, eu escrevo como eu falo, né, até um colega um dia desses falou isso, eu não entendi a sua poesia, no dia que eu te conheci, que a gente trocou uma ideia, eu entendi tudo, porque, é, é, eu acho que eu estou escrevendo como eu falo, né, mesmo nesse livro, né, assim, tem, assim, algumas coisas, então, eu queria experimentar mesmo, é, desde o próprio título, né, de, de, deslocar o Banzo, né, do seu, do seu real significado, e tornar isso algo positivo, né, o Banzo era aquela saudade, é, que os povos extravisados sentiam, é, da sua, da sua terra, né, do seu lugar, mas, é, ao mesmo tempo, ele tem, tem uma força, é uma saudade diferente, né, não é que nem você sentir saudade do seu amor, que, sei lá, foi comprar cigarro e não voltou, é, você foi arrancado, é um tipo diferente de, de saudade, né, então, é, eu penso que falar amor, né, como, como a Bell Hooks mesmo, tudo sobre o amor, não é, não significa apenas o amor afetivo, sexual, né, é muito, são muitas, são muitas camadas, né, muitas, é muita coisa, né, é muito amor, então, é, a primeira, a primeira operação foi essa, né, de deslocar esse sentido, de negatividade, não é negativo, né, porque é real, mas, mas é ruim, né, esse sentido, ruim do, 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 do Banzo, e, e pensando nisso, né, o primeiro poema que eu escrevi foi justamente o poema título, Quando vieram e se veram um Banzo cor de fogo, porque esse Banzo, é, já tinha se transformado em outra coisa, né, é, não gosto, por exemplo, de pensar, é, meus professores de história diziam muito isso, né, a história, a história dos, é, é escrita pelos, pelos vencedores, né, como se a gente tivesse vencido, e eu não vejo exatamente, não acho que a gente tá vencido, né, a gente tá aqui, tá resistindo, faz muito tempo, tá jogando capoeira, né, tá se aquilombando, tá escrevendo, é, então, quando vieres, né, quando voltares, esse Banzo já é, já é cor de fogo, então, isso é uma coisa, né, e deslocando as palavras do sentido, que é algo também que não tô inventando nenhuma roda, né, sou sapatão, ou sou gorda, né, sou negra, é, deslocar o sentido negativo, né, que essas palavras já tiveram, é, pra usar como, como afirmação, né, como um lugar de estar no mundo, e, e aí, fiquei pensando nesse corpo erótico, né, nesse corpo que ama, no mundo, e que tá amando em todas as palavras, né, é, a primeira pessoa que disse amor, o que aconteceu, né, pra essa primeira pessoa dizer amor, ela precisou ter sentido amor, ela precisou amar, né, pra, a primeira pessoa que disse, quero fazer amor com você, ela antes sentiu desejo, né, e, e em que língua foi isso, né, em que idioma foi isso, então isso também, acho que, esse tipo de pensamento, me fez, recorrer, a, a outros idiomas, né, mas, como, sempre eu tô falando com alguém na poesia, né, não é alguém que existe, que, que é você, que pode ser qualquer pessoa, então eu sempre tô escrevendo pra alguém, é, me sinto uma pessoa, uma poeta, deste um, deste tempo, deste agora, né, não tô preocupada se você lida após a morte, se, esse tipo de coisa, né, ó, porque, meu tempo é agora, e, e a poema, é, eu comecei a pensar, assim, três coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo, uma, é, eu estava conhecendo os saraus que aconteciam na periferia de Fortaleza, esse movimento de saraus, ele não é como os saraus que o Dom João VI trouxe pro Brasil, onde, é, os pretos estavam tocando sem sapato, e, é, os brancos se divertindo, comendo e bebendo, tem um sentido, né, como os slams, um sentido de movimento mesmo, de afirmação, é, são espaços de, espaços de arte e educação mesmo, espaços de pensar, espaços de intelectualidade mesmo, de você pensar a sua realidade, falar a sua realidade, e pensar em como mudá-la, né, né, é, então, eu estava conhecendo esse movimento de saraus no Fortaleza, 2016, 2015, é, estava também fazendo a minha, escrevendo minha dissertação, que foi a tradução da obra poética completa, poeta da Alejandra Pzarnik, poeta, é, argentina, e, e estava escrevendo este livro aí, a, quando vieram e viram o Banjo do Cor de Fogo, então, é, me interessava muito pensar, esse lugar da mulher, né, no saraus, onde quase não as via, é, dentro da poesia, da Alejandra Pzarnik, onde, não há uma, 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 uma reclamação, uma reivindicação, é, de um eu feminino, quiçá, de um feminismo, obviamente, é, e, fazendo essa poesia que eu queria, que, que eu ainda não estava versada, é, em estudos de transexualidade, ou qualquer coisa assim, não era algo ao qual eu estava lendo, né, no momento, mas estava, de alguma maneira, intuitivamente pensando, né, é, como, se eu quero falar com as pessoas, né, como que isso alcança, né, todas essas pessoas, e aí, comecei a pensar muito sobre isso, né, a poema, poema, é, a poema não é necessariamente, usar o artigo feminino, né, línguas, línguas, sociedades patriarcais, tem línguas patriarcais, né, porque o poema, né, porque o poema, porque o poeta poetiza, algo que fica, né, reverberando na cabeça da gente, mas, é só um deslocamento da palavra mesmo, a poema, ela é um devir bicha, um devir viado, um devir sapatão, um devir travesti, mas quando você desloca do masculino e coloca, é o suficiente, pra que as pessoas, né, tipo, você chega numa sala, sei lá, num auditório, numa sala de aula, eu, chega numa sala de aula que tem garotas e garotas, e vamos, e, e, e quem tá no meio disso, né, e aí você diga, você diz, bom dia a todas, é o suficiente pra deslocar todo mundo do seu lugar, e os rapazes se sentirem, é, constrangidos, até violentados, eu não sou maricas, esse tipo de coisa, então provocar só o deslocamento no pensar, né, você já, 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 me interessa muito isso, né, deslocar o lugar das coisas, assim, deslocar o meu próprio modo de pensar também, gosto de, enfim, então a poema é isso, mas eu escrevi um ensaio, longo até, falando sobre tudo isso, falando sobre como a tradução entra nisso, esse ensaio foi publicado no Suplemento Pernambuco, então se você escrever a poema, Nina Rizzi, Suplemento Pernambuco, é, aparece lá algumas coisas, muita coisa na verdade, ótimo, é interessante, assim, como tá tudo interligado também, né, assim, essa tua fala com, lembrando de Belgrux, assim, tá tudo muito interligado na tua fala, na tua história, e você tem muita coisa publicada também, muita coisa acessível, isso é muito legal também, né, né, e até eu queria, tem até o teu livro infantil, A Melhor Mãe do Mundo, eu queria saber assim, eu queria saber assim, pra começar, por onde começar a poema, Nina Rizzi, tu indica o livro, seria esse livro, quero conhecer a Nina, nós estamos ouvindo, por onde tu indica, qual o caminho que tu indica? eu indico, acho que o mais recente, eu indico o infantil, eu indico o infantil, a melhor mãe do mundo, porque é poema, não deixa de ser, é, porque, você sabe que tem um artista, um escritor, tradutor, cantor, violeiro, que eu amo demais, chamado Belchior, é, e o Belchior, ele faz uma operação, que eu gosto muito, é algo que eu gostaria, e às vezes, né, eu acho que eu, faço algo parecido, que é, é, falar do seu mundo, falar sobre amor, por exemplo, mas não esquecer o mundo, a sua volta, porque o amor, embora ele seja, trégua no meio da guerra, que é estar no mundo, ele também, se intersecciona com tudo, né, você não pode amar, apartado do mundo, então, você, sei lá, qualquer canção do Belchior, você ouve paralelas, e, ele está, sozinho, no carro, falando de todos os problemas da cidade, dos carros, de um trabalho que não vale nada, e, ao mesmo tempo, amei o amor, é, querendo, amar, e, então, nas canções, que são canções, digamos, sociais, ele enfia o amor lá dentro, nas canções de amor, ele enfia questões sociais lá dentro, e, esse livro, é, a melhor mãe do mundo, acho que, faz isso também, né, é um livro de amor, é um livro de amor, de uma criança, para a sua mãe, é, a criança também tive, assim, bastante cuidado, por isso, porque estou conversando com alguém, né, então, quero que todas as pessoas, é, ou a maioria delas, ou quem puder, se sinta, essa criança, né, sinta que a criança está falando, então, a criança, você vai ver que na linguagem, não aparece em nenhum momento, se ela é uma menina, se ela é um menino, né, fica, é, mas também, não tem linguagem neutra, né, ou linguagem não binária, a linguagem é neutra, nesse livro, ela não é, é, e, e a mãe dessa criança, a gente fala, a gente fala, né, você vai procurar o livro, você já vai ver um monte de resímias, que dá o spoiler, a mãe da criança, ela está aprovada de liberdade, né, ela, ela está encarcerada, então, é, esse, eu me inspirei muito, é, a Bell Hooks me ensinou muito a escrever esse livro, eu queria que ela soubesse disso, gente, eu chorei tanto quando ela morreu, é, eu queria que ela soubesse disso, em várias, de várias maneiras, veja, esse livro é de uma criança que está falando que sua mãe é a melhor mãe do mundo, por diversas razões, então, ele fala, é, minha mãe é a melhor mãe do mundo, porque ela, ela, ela me ajuda com a tarefa, ela faz comida boa, ela faz 90 tipos de aviõezinhos de papel, ela costura roupa de boneca, ela joga bila, é, bolinhas de vários, vários tipos de bola, e ela ainda ajuda a quebrar, é, no dia que faltou água na quebrada, ela cozinhou para todo mundo, porque na nossa casa tinha caixa d'água, é, quer dizer, isso, isso é muito Bell Hooks, né, é, no sentido de, de um amor pela comunidade, aliás, acho que a mãe dele é a melhor mãe do mundo por isso, porque ela está inserida na comunidade, né, é, ela, então traz uma dimensão da maternidade, uma, uma dimensão coletiva, que é algo que eu acredito muito, é, me dói muito, dizer o que eu vou dizer agora, que a maternidade é a experiência mais solitária, que existe, na vida de uma, de uma pessoa, é, na minha é, é, não, não existe, nunca existiu, e olha que, eu sou uma pessoa sozinha, solitária, por diversas razões, mas a maternidade é a maior delas, então, quando pensar nessa, nessa mãe desse livro, e nessa criança que tem essa mãe, que está cuidando, que, que tem uma relação com a comunidade de, de aldeia mesmo, né, é, é bem, é bem bonito, e me aproxima da Bell Hooks, acho, outra coisa, é o tom do livro, né, porque a criança, ela tem uma voz, que é assim, minha mãe, é a melhor mãe do mundo, né, ele vai contando assim, é muito alegre, né, assim, é pra cima, pô, a mãe da criança está encarcerada, ele só vê a mãe dele de domingo, e a gente nem sabe se é todo domingo, né, porque, uou, e quando ele vai pra lá, quando essa criança vai pra lá, visitá-la, ele vê mulheres tristes, né, também nas entrelinhas, que é algo também que a Bell Hooks faz na sua literatura infantil, né, que sutilmente vai, deixa, deixa ali marcado que tem mulheres que não recebem visitas, que a maioria das mulheres que estão em situação de cárcere, não recebem visitas, são abandonadas, é, ele tem também uma figura paterna presente, e é algo também que aparece ali, que a gente sabe que não é muito comum, então, tem algumas discussões, assim, que vão aparecendo muito sutilmente, né, e essa, 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 mas acho que principalmente esse tom, que é o tom da positividade da Bell Hooks, né, é, por exemplo, o livro Meu Cristo é de Rainha, ela escreve, o que a motivou a escrever esse livro, foi uma experiência de racismo, existe um outro livro, né, chamado, é, Nap Hair, que é Cabelo Pichain, escrito por uma outra escritora, chamada Carolyn Heaven, e esse livro foi adotado num clube de livro, por uma professora, né, então todas as crianças da turma dela lá, escola infantil, é, a ler o livro, as crianças tinham que ler, e os pais foram lá em, é, organizadamente, é impressionante como que a gente consegue se organizar pro mal, é, se organizaram e foram lá exigir, né, a demissão da professora, porque, onde já se viu, é, adotar esse livro, esse livro, é, ele fala sobre uma criança negra, que tem cabelo crespo, é, e, então, ele conta vários episódios de racismo, né, então isso deixou os pais desconcertados, expor as suas crianças tão puras, é, as situações de racismo, né, é, e aí, a Bell Hooks, decidiu escrever esse livro, porque, obviamente esse fato, né, ficou conhecido lá, saiu no jornal e tudo, a delição da professora, e aí ela escreveu esse livro, é, NEP, é, Happy to be NEP, olha que bonito que é, Happy to be NEP, que é tipo, sou feliz, é, porque o cabelo é pichain, sou feliz com o meu pichain, né, então ela, ela, o livro inteiro é positivo, em nenhum momento desse livro, tem, é, a criança só foi, menininha, tão bonitinha, do cabelo, é, macio, fofo e cheiroso, ela também faz essa operação, de deslocamento dos sentidos, do deslocamento, é, inclusive do nosso imaginário, quando você pensa, em racismo, e principalmente dirigido, ao cabelo, assim, tem algumas coisas que a gente ouve, né, é, infelizmente, eu vou ter que falar, porque, né, existe, que é, pedido, cabelo duro, é, então ela, ela já desmonta tudo isso, né, quando ela fala, menininha do cabelo macio, não é cabelo duro, do cabelo, é, e é macio mesmo que ela fala, é soft, é, não, não inventei, é, smell, é cheiroso, não inventei, a Belgrux que disse, é, então ela faz essas dobras na linguagem, retirando, esses significantes do nosso imaginário, em relação a essa criança, e, e aí continua, né, é, vou fazer isso, e tal, então é muito, não, não aparece nenhum episódio, é, é, é só doçura, é só doçura, é só positividade, então, isso também foi, foi algo que, no qual eu me inspirei para falar de uma situação tão difícil, que, que é a situação de mulheres encarceradas, mulheres que são mães, né, como é o caso, é, da, da nossa personagem, do livro, pois é, esse livro, eu acho que é um bom livro para, para começar a, para conhecer as coisas que eu escrevo, porque, é poema, porque fala de amor, sem, esquecer que o mundo existe, e, o mundo, o mundo diz amor, né, e, e, e porque eu sou também, acho que uma pessoa, alegre, assim, para cima, tem as ilustrações, né, gente, para verificar o Scarpelli, a Maria, é, e, e que bonito para uma criança ler, sabe, é, bonito assim, a, eu fico imaginando, né, é, a criança lendo, é, deve ser lindo, e, a gente está encerrando, chegando ao fim, é muito legal, que eu vi, eu estou, assim, encantada, me emocionei, é, porque é muito bonita a forma como você fala, assim, sobre, né, enfim, a tua obra também é muito bonita, mas, o que a gente sempre pergunta, é, são indicações, se você está lendo alguma coisa, tem algum nome que você gostaria de indicar, para as pessoas que estão nos ouvindo, sabe, ai gente, tem tanta coisa, é, literatura infantil, o que você quiser, eu tenho, eu tenho tido a sorte também, de aparecer umas coisas aqui em casa, que, é, que eu não espero, né, que eu não sei que existem ainda, e, e eu estou fazendo, vai ter uma festa, uma festa do livro infantil, aqui no Ceará, numa cidade chamada Calcaia, olha que bonita, Calcaia, Calcaia, terra indígena, e, vai ter essa festa, é, do livro, Infanto Juvenil, e eu estou fazendo a curadoria, e aí, eu estou recebendo um monte de livros infantis, e tem tantos livros, tão legais, hum, eu, teve um da Palace, que eu gostei muito, que é o da Mandioca, ai como é bonito esse livro, é, eu gosto muito, vocês sabem que eu tinha um podcast, na, na, na quarentena, né, com isso da quarentena, e teve uma, uma temporada inteirinha, que eu só li livros infantis, e aí, tem um, é, que eu li lá, que eu gosto muito, um livro muito importante, acho que tem a ver com toda essa conversa nossa, que se chama Enredoana, ele foi escrito pelo Roger Mello, e pela Mariana Massarani, é, lindo esse livro, a Enredoana, numa mulher que existiu, e ela é a primeira pessoa, não é a primeira mulher a ter escrito, é a primeira pessoa no mundo, a ter deixado o registro escrito, e é um livro infantil, e ele é escrito, de uma maneira, tão poética, e ganhou jabuti, esse livro, acho que 2019, talvez, ou 2020, é um dos livros, que eu mais gosto no mundo, é, que mais, que eu tô lendo, eu tô eternamente traduzindo a Leandre Pizernick, né, então, hoje eu passo aí o dia, lendo uma peça de teatro dela, é, pra traduzir, mas eu, eu recomendo, literatura, assim, fora de, de um eixo, assim, tem coisas que a gente sempre vai ler na escola, né, tipo, Monteiro Lobato, não, gente, não vai ler Monteiro Lobato, não vou recomendar Monteiro Lobato, acho que você não recomenda, não, eu acho que, não vou recomendar que vocês leiam José de Alencar, é, mas vai na peça do, que o, que o Ailton Krenak fez, né, pra, pra, pra ver, é, é, a sua perspectiva, né, é, que não é indigenista, é, tem escritoras, né, Márcia Cambeba, Tudro Adorico, é, e agora é Yaman, que, Daniel Munduruku, Munduruku, é, me interessa muito esses escritores que estão deslocando meu pensamento mesmo, né, é, porque estão falando de, de um lugar que não é o meu, e, e não é um lugar apenas, é um pensamento diferente do nosso, né, então, o pensamento, é, estrutura a linguagem, e a linguagem estrutura as ações, por isso que é tão interessante, sair, né, do seu, desse lugar, é, e, Alice Walker, ai, tanta gente boa pra ler, as contemporâneas, a Stephanie Borges, poeta ótima, ai, nossa, eu tive uma conversa de vocês duas, você e a Mitrana, maravilhosa, vai sair um livro dela novo agora, pela Companhia das Letras de Poemas, nossa, mas eu recomendo vivamente, essa poeta, a mãe que conhece a pôr, né, eu escrevo uma coluna sobre poesia, na, pra Livraria Megafauna, né, pro site da Livraria Megafauna, então, lá, mensalmente, eu tô recomendando, né, não deixa de ser, tô fazendo as resenhas, que é uma recomendação, né, não perca o tempo também fazendo resenha de coisa que eu acho ruim, então, é, lá também vocês podem, é, conferir, é, coisas bacanas, a próxima, eu vou dar uma spoiler, a próxima resenha, vai ser sobre uma escritora de Porto Rico, chamada Mayra Santos Febres, é um dos livros mais incríveis, chama-se Conjuro da Guiné, é um dos livros de poemas mais lindos que eu já li na minha vida inteira, recomendo. Muito bom, a gente vai achar tudo isso pra linkar na newsletter, que aí o pessoal também encontra mais coisas pra ler sobre você, e eu vou falar pra eu não esquecer, porque a gente vai te escutando, e vai abrindo um monte de, tá abrindo um monte de aba no meu cérebro, assim, de coisas que eu lembro que, sei lá, me fez pensar, é, eu lembrei que eu vi uma conversa tua com a Stephanie Borges, numa aula da Boitempo, sobre feminismo negro, né? Foi, foi ótimo. Tá no YouTube, tá no YouTube, uma conversa sobre Audrey Lorde e Conceição Revares. Audrey Lorde, isso. E, meu Deus, muito bom ouvir vocês duas falando sobre elas, tem uma coisa sobre elas incrível, a gente também vai linkar esse vídeo, porque é muito bom mesmo. E outras coisas que eu pensei ter ouvindo, tem o podcast da Companhia das Letras, é Quarta Capa, Carol, o nome? É, Quarta Capa. Tem um episódio que é uma conversa do Ailton Krenak com o Emicida. Uau, esse eu não vi. Gente, sensacional. Foi com a minha. Vamos lá. É um evento que os dois, teve algum evento que os dois participaram junto, e aí, gravaram e transformaram, e editaram ali, botaram no podcast. E aí, eles falam, entre outras coisas, eles falam de literatura também, né? Mas é divertidíssimo o papo deles, assim, é muito, meu Deus, né? Assim, a gente gosta bastante de falar mal de homem aqui, mas tem alguns que a gente tem que ser na autêntica. É, pois é, pois é. Nem todo homem, Que é o Mano a Mano do Mano Brown, né? Pisso, mulher, era mais isso que eu ia falar. Tu ouviu o último episódio com a Regina Cazé? Ainda não ouvi esse. Ela fala de cabelo, do cabelo. Ela conta um episódio de racismo que o filho dela passou na escola, e que o menino, é Rock, acho que é o nome do filho dela, ele era bem pequenininho, e ele identificou que aquilo que tinha rolado era racismo antes dela. Uau! E foi por causa do cabelo, assim, o lance envolvendo o cabelo. É bem emblemático, assim, a história. E ela, ela tá falando do quanto ela, por ser uma mulher com a pele mais clara, às vezes, não percebe o racismo que uma pessoa retinta percebe. Então, ela fala de colorismo, meu, eles vão longe os dois, assim, no papo. Muito bom. Muito bom. Demais. Não esquecer. E, assim, vamos, a gente tá se encaminhando aqui pra finaleira, a gente tem uma surpresa para os parceiros, que a gente vai sortear esses livros da Boitempo, da Bell Ruh, entre as pessoas que apoiam o Pós-Pácio, né? Então, tem os dois livros ali que a Nina traduziu, o Meu Crespo é de Rainha e Minha Dança tem História, e também o Ranheta Ruiz de Rosner. É, muito bom, muito bom, muito bom. Ela fala sobre como a pele, a criança também, né? Primeira pessoa, a criança tá dizendo como sua pele conta uma história, uma história coletiva, né? Que quando você olha pra ela, você sabe que existe uma história que não é só dela, mas, ao mesmo tempo, ela é ela, né? Ela é, são muitas, muitos, um eu apenas, né? Olhar só a pele e não dar conta de toda a sua complexidade enquanto ser humano. É bem bonito. Muito bom. Vamos atrás dele. É lindo esse livro. E tudo lindo, né? Nessa conversa foi tudo lindo. Foi tudo lindo, foi tudo lindo. Acho que eu vou até me inscrever no, a gente pode inscrever essa conversa em algum negócio de lindeza que tiver. Concurso da lindeza. Concurso da lindeza. Muito, assim, brigadão por você que eu tô falando de participar, assim, a gente tá falando fisicamente, mas pode ter uma conversa tão rica e falando de tanta coisa importante, assim, né? E, pô, a gente vai querer receber outras vezes daqui, vamos pensar em outros ganchos, e ir elaborando isso. Ó, a gente pode fazer um, olha, já vou, já vou, ó, só água na roda. Você é a terceira pessoa do Porto do Pós-Fácil, tô brincando, gente. Meu Deus! Olha, mas olha, tem uma muito boa, que é a literatura da Alice Walker. Ai, no futuro, no futuro. Tá bom. Tem vindo coisa boa aí também. Opa, olha, beijo, gente, obrigada. Obrigada a todo mundo que tá ouvindo a gente. Até o próximo. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O roteiro, a apresentação e a produção do Pós-Fácil Podcast são de Caroline Passos e Stephanie Ceola. A edição é feita pelo nosso grande parceiro, Isaac Varzinho. A identidade visual do Pós-Fácil foi criada por Angela Prestes. As nossas fotos produzidas foram feitas pelos fotógrafos Betina Almeres e Marco Fávero, assim como o vídeo de divulgação do Pós-Fácil. Nosso Media Kit foi feito pelo Douglas Amorim, da Patropi Comunicação.